Olá, boa tarde, tudo bem com você? NTSUL desta quinta-feira, 26 de outubro, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, chuvarada de setembro destruiu cerca de sete pontes no interior de Cachoeira do Sul. Na localidade de Rincão das Guajuviras, os moradores precisam de equilíbrio para conseguir sair de casa. Os moradores estão com a passagem comprometida e alguns fazem isso aqui, se arriscam na passagem com o auxílio de uma taquara na estrutura antiga colocada pela Secretaria do Interior. Há uma semana do feriado de finados, nem a grama do cemitério Jardim da Paz foi cortada. Os cachoeirenses estão cobrando providências da Prefeitura. Ontem teve comemoração dos 20 anos de atividades do Grupo Maturidade Ativa do Sesc Cachoeira. Não faltaram sorrisos e nem boas recordações para essa turma que esbanja vitalidade. Me diverti muito, eu estou rejuvenescendo ainda o Sesc. O Banco de Sangue do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul precisa da sua doação. Estão faltando plaquetas. E este hemocomponente em específico, ele tem a durabilidade só de cinco dias. Então por isso que a gente, quando a gente precisa, a gente precisa muito. No quadro Dia de Terapia, a Lisiane Ômeres fala como lidar com a infidelidade. E para quem sofre a traição, também tem a dificuldade para ir para novos relacionamentos, né? Tu passa a ser uma pessoa desconfiada, tu tem desconfiança de tudo, então tu não quer mais entregar o teu coração. Assunto delicado, não perca ainda, daqui a pouquinho, participe com a gente. Nós estamos aqui à espera da tua mensagem no nosso WhatsApp. Atenção para o número, esse que está aparecendo aí no seu vídeo, 519-9769-7129. E você pode interagir também por meio das lives facebook.com.br tvcachoeira e youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo. O NTSUL deste 26 de outubro já está no ar. No quadro Responde Aí dessa semana, o colega Bernardo Miller trouxe a informação que sete pontes do interior de Cachoeira do Sul estão comprometidas ou foram levadas pela água. Um desses problemas acontece na localidade do Rincão das Guajuviras. Ele esteve lá ouvindo os moradores. Esses quatro moradores são alguns dos afetados pela enxurrada que levou essa ponte no Rincão das Guajuviras. A estrutura que foi feita recentemente havia sido colocada em cima da antiga sustentação. No entanto, ela não foi fixada pela Secretaria do Interior. Com a chuva forte e o volume de água, ela se deslocou para o lado. Desde então, a locomoção para esses moradores virou um desafio. A estrada precária e o aumento no trajeto dificultam a vida de quem precisa se deslocar para o município. Crianças que necessitam da ponte para ir até a escola também estão sendo afetadas. Essa era a ponte que estava colocada aqui na estrada e que foi arrastada pela força da água no dia 23 de setembro, diante do volume excessivo de chuvas aqui em Cachoeira do Sul. Desde então, os moradores estão com a passagem comprometida e alguns fazem isso aqui. Se arriscam na passagem com o auxílio de uma taquara na estrutura antiga colocada pela Secretaria do Interior. A partir de agora, eles tentam, junto ao Executivo, uma nova ponte para atender a demanda desses moradores. A Secretaria do Interior está ciente que precisa consertar essas estruturas. Hoje, são sete pontes comprometidas. Esse assunto é tratado com urgência pela pasta. Aqui está horrível. Quantos quilômetros a gente tem que fazer para a gente sair daqui? Eu mesma dependo de médico, seguido estou indo em médico, criança para a escola. Segunda-feira eu tinha médico 8 horas da manhã, eu tinha que ir no domingo. Esse dia eu tinha 8h30, eu tinha que sair 6h30 daqui para fazer toda a volta. Está horrível isso aqui. Nós falemos que estava solto, que eles tinham que arrumar, eles tinham que prender bem elas, senão que não tinha perigo. Eu, os quatro anos que eu moro aqui, faz quatro anos que eu moro, essa vizinha faz mais. E nunca tinha ido embora a ponte, só estava ruim. Eles arrumaram, mas agora com essa chuvarada, aí ela solta em cima, aí você foi. E para ti tem uma situação mais agravante, que o senhor precisa de remédios, precisa ir à cidade, consulta com o médico, como é que fica? Aí tem que ir no psiquiatra, né, de vez em quando, daí tem que ir lá buscar os remédios. Sim, sim. Aí tem que ir. E aumenta tudo o caminho. Aumenta o quilômetro atrás do carro, né. E todo o gasto com gasolina e transtorno. Aham, tudo é no carro. A secretaria tenta resolver o caso com uma ponte de concreto que traria segurança e durabilidade. A comunidade também luta por uma condição melhor da estrada, que foi castigada pela água e o trânsito frequente de máquinas. É uma situação realmente dramática, né. É claro que melhor que seja construída aí uma ponte de concreto, uma estrutura que seja permanente, com uma estrutura menos suscetível a esses fatores climáticos. Entretanto, os moradores precisam de uma solução ali de imediato, né, para não precisar fazer um longo desvio. Realmente a estrutura está fazendo muita falta. E você que está nos acompanhando no interior de Cachoeira do Sul, na zona rural, como é que está a situação por aí? Das estradas, para fazer os deslocamentos, para os filhos irem para a escola, ou então para você vir para a cidade também, conta para a gente. Se tiver foto ou, quem sabe, até algum serviço que esteja sendo realizado aí onde você está, manda no nosso WhatsApp, 519-9769-7129. Dá também para você comentar nas nossas lives. Nós estamos ao vivo no Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Então é só escrever na live que a gente está de olho aqui nas mensagens. E no canal do YouTube, mesma coisa, viu? Estamos ao vivo por lá também, youtube.com.br tvcachoeira Novo Tempo. E justamente com o contato da nossa audiência, nós vamos aqui atualizando informações, buscando informações nos setores competentes para levar essas informações até a nossa comunidade. Então, contamos com a sua participação, viu? Nossas redes sociais, nossos canais de interatividade estão inteiramente à sua disposição aqui no telejornal NTSU. Gente, estão previstas para iniciar em abril as obras da Ponte do Fandango, autorizadas ontem pelo Ministério dos Transportes e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, o DENIT. Conforme o cronograma, os primeiros seis meses, de agora até abril, vão ser para a elaboração e aprovação dos projetos. Depois disso, começa, finalmente, a execução do serviço que vai ficar a cargo da construtora Cidade, de Porto Alegre. O prazo total para a finalização da obra é de dois anos. Então, reiterando aqui a informação, a previsão nesse momento para início das obras da Ponte do Fandango, esse início está previsto para o mês de abril de 2024. Gente, o grupo Maturidade Ativa do Sesc de Cachoeira do Sul fez uma festa na tarde de ontem para comemorar 20 anos de atividades, de integração, de qualidade de vida. E olha só, não faltaram sorrisos, música, boas recordações para essa turma que esbanja vitalidade. Muita alegria, abraços e comemoração no dia em que o grupo de Maturidade Ativa do Sesc de Cachoeira do Sul comemorou 20 anos. Um time que começou com o nome Girassol, reunindo amigos que ainda hoje integram o chamado Maturidade Ativa. E tem muita história para contar e segue sob o signo da qualidade de vida e da boa convivência. E isso nem somos nós quem dizemos não, viu? São palavras de Dona Lila, uma das fundadoras. Com 92 anos e muita disposição, ela foi uma das presenças mais ilustres e mais saudadas nessa festa de comemoração realizada na quarta-feira no Cinde Lojas. Agradeço muito ao Sesc, me deu muita vida, me diverti muito. Eu estou rejuvenescendo ainda o Sesc. Eu tenho o sentimento que eu não pude mais cantar no coral agora mesmo. Ai, que saudade do coral. Eu cantava no coral, eu jogava câmbio. Eu fui nos Jogos de Verão em Porto Alegre e fiz o gol que venceu a partida, minha vida. Era não sei quanto, jogamos quatro partidas. Três a gente perdeu. E a última que a gente jogou, eu ganhei, eu fiz o ponto de vitória. Ela me diverti muito. São muitas memórias. Muitas, muitas, muitos. Nossos passeios, nossas viagens. Mas muito, muito, muito. O Sesc me deu assim, renovou minha vida. E a senhora acredita que esse tipo de atividade, esse convívio com as pessoas, faz bem para a saúde do corpo e da mente? Para a saúde, os jogos, por exemplo, eu sempre digo, fazia muito bem para a mente e para o corpo, né? Para o desenvolvimento, né? E a gente tinha que estar pensando, movimentava muito o cérebro. Os jogos também, né? O câmbio, o bar, era uma delícia. E chegar aqui hoje, participar dessa comemoração, como é que foi ser recebida pelas suas amigas, pelas suas colegas de grupo? Ah, foi uma felicidade imensa. Quando me falaram que a Lidiane mandou o convite, eu disse, não, mas não posso perder. Eu nem tinha com quem vir. Eu digo, mas eu vou nem que seja só. Eu não posso andar só, né? Eu digo, não, mas lá eu tenho minhas amigas, eu vou me cuidar. E aí o meu neto me trouxe e me entregou aqui para minhas amigas. E está aqui festejando? Estou aqui festejando, dançar e cantar. Festa teve recepção com saxofonista, banner de boas-vindas, ambiente cuidadosamente decorado, exposição de fotos com memórias do grupo e, nas mesas, toalhas que também foram confeccionadas pelas integrantes do Maturidade Ativa, cada detalhe contando um pouquinho desses 20 anos de história. No comando da festa, um cerimonialista showman, Vini, que não deixou a energia cair em nenhum momento, interagindo com as convidadas e relembrando as ações realizadas pelo SESC com o pessoal mais experiente, digamos assim. No Brasil, o SESC comemora, nesse ano, 60 anos do trabalho social com a pessoa idosa. No Rio Grande do Sul, temos de forma sistemática o programa Maturidade Ativa, há 20 anos. Além de Caxeira do Sul, que celebramos hoje, também os grupos de Bajé, Bajé, Redenção em Porto Alegre, Santo Anjo e Santa Maria celebram 20 anos, em 2023. No Rio Grande do Sul, somos hoje 61 grupos em 55 cidades e mais de 6.500 membros. Aqui em Caxeira do Sul, mais de 300 pessoas já passaram pelos grupos de convivência, que se renovam periodicamente, agregando novos integrantes e atualizando dinâmicas e estratégias de atendimento e inserção de idosos na sociedade. Uma integração entre os idosos e a educação infantil, onde trabalhamos, desenvolvemos não só o respeito com a pessoa de idade, a questão da importância dela para a sociedade, por toda a caminhada e trajetória que ela traz, toda a experiência que ela traz, poder estar compartilhando com as crianças. É um momento de troca muito interessante, brincadeiras antigas, então isso tudo agrega muito. E a gente também faz a interlocução direta com a atividade física. O idoso normalmente tem aquela restrição, não pode mais fazer esse tipo de atividade. E a gente explica para ele que ele sim, ele tem condições. Então a gente aplica atividades que trabalham mais ginástica, que desenvolve mais a parte física, mas sempre com uma conotação emocional. Eles estão num momento de vida, muitas vezes, que já se encontram sozinhos, os familiares, os filhos, não estão próximos. E nós trabalhamos também essa questão da autonomia dele. E a musicalização, com o coral, aquele que a dona Lina disse que morre de saudades. E esse segue sendo uma das estrelas do grupo, que tem até um hino, com música de uma talentosa integrante, a professora de música Benta, de 88 anos. A música, composta em 2008, aguardava o momento de sair da pasta de composições que ela guarda com carinho e finalmente ganhar vida. Muito importante, na terceira idade, é uma vida tranquila e uma amizade sincera, né? Que é o que nós temos no Sesc. Um por todos e todos por um. Principalmente no coral, né? A gente se dá muito bem. E agora temos essa pessoa maravilhosa, que é a Maria Helena, como regente. E nós estamos muito felizes com o nosso trabalho. Como é que você sente ouvindo a sua música cantada pelos seus colegas e agora sendo um hino? Muita emoção. Muita emoção. Eu estou emocionada. De vez em quando eu abri a minha pasta e disse, Bah, mas isso aqui não vai sair do papel, eu vou morrer e não vou ouvir. Hoje eu fiquei emocionada. Muita emoção. Nós fizemos aqui no NTSUL um programa, um telejornal inteiro, né? Um especial falando sobre idosos, sobre a envelhecência. Ou seja, é preciso chegar bem, tendo boas relações, né? Como alguns integrantes ali do Maturidade Ativa destacaram. Tendo boas amizades, boas relações. É algo que faz muito bem para a vida, né? Para os sentimentos, para a psicologia do idoso também. Gente, o Banco de Sangue do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul necessita o ano todo manter um estoque básico de sangue e um fluxo básico de doadores. E isso é obtido com média de 280 a 300 doações por mês. Não falta sangue. Só que mesmo assim, em certos períodos, o Hemocentro dispara alertas de urgência e necessidade de doadores. A Lena Caetano foi até lá e nos traz esclarecimentos sobre essa situação. Então, Daniel, aqui no Banco de Sangue de Cachoeira do Sul, mensalmente, entre 280 a 300 doações são efetivadas. E isso, muitas vezes, não é suficiente. Quem acompanha, habitualmente, as redes sociais do Banco de Sangue, do HCB, ou então o Banco de Sangue Virtual, recebe, percebe notificações frequentes de que há necessidade de doadores de todo tipo de sangue que é necessário para o Banco de Sangue. E aí, muita gente se pergunta, se tem tantos doadores, como é que falta sangue? Está faltando doador de sangue? Está faltando sangue realmente? Para explicar um pouquinho como é que funciona todo esse sistema aqui dentro do Hemocentro, a gente veio e vai conversar com a Bibiana, que é a coordenadora do Hemocentro. Bibiana, a pergunta que se faz é, está faltando sangue realmente? Estão faltando doadores? Qual é a situação? Explica para a gente. Então, não está faltando sangue. O que acontece, neste momento, a gente está com falta de um hemocomponente, nesse caso, as plaquetas. As plaquetas, elas são utilizadas em doenças, em situações mais específicas, e elas acabam faltando porque quando elas precisam ser utilizadas, elas precisam ser utilizadas em grande quantidade. E este hemocomponente, em específico, ele tem a durabilidade só de cinco dias. Então, por isso que a gente, quando a gente precisa, a gente precisa muito, e essa durabilidade, né, de tempo pouca, acaba que falta, né? Quando o banco de sangue pede socorro, pede por novos doadores, é porque realmente, no momento, tem alguém precisando desse componente? Exatamente, exatamente. E graças a Deus, em Cachoeira do Sul, a gente tem uma receptividade muito grande, né, da comunidade. A gente chama, a comunidade acolhe, a comunidade vem, né, doa, participa, né? Por isso, é importante, então, quando receber a notificação, se tiver em condições, venha fazer a doação. Exatamente. Conta pra gente o seguinte, em torno de 300 doações por mês, são pessoas que estão habitualmente cadastradas no banco de sangue e novos doadores que surgem sempre? Sim, sim, nós temos o cadastro dos doadores, né, são uma... Na verdade, cadastros tem mais, mas a gente tem essa quantidade de doações por mês, a gente sabe que tem aquele período, né, que não pode, a partir do momento que doa, tem o período pra ficar sem doar, depois retorna. Então, por mês, a gente tem mais ou menos essa quantidade de pessoas que vêm fazer essas doações. E, claro, a gente, sempre que a gente chama, a gente tem muitos novos doadores que acabam vindo também. Tem um aspecto interessante também, né, Bebiana, que muitas pessoas vêm aqui, fazem o seu cadastro, né, doam uma vez e depois não retornam mais. Ah, esqueci, eu dei uma vez, missão cumprida. E não é bem assim, né, de repente, pode ser uma missão de vida de cada um, né, as mulheres a cada quatro meses, os homens a cada três meses, devirem aqui fazer a doação. Exatamente, é importante manter essa regularidade justamente pra isso, né, pra gente sempre ter em estoque quando a gente precisar, quando um familiar da gente precisar, algum conhecido, né, então, se mantiver essa regularidade, pra nós, melhor. E a gente tem aqueles doadores frequentes, tem aqueles que a gente sabe que, se precisar, a gente chama, eles vêm, né, e tem, né, os que vêm e depois acabam esquecendo e não retornam. Fala pra gente o seguinte, quem tá nos acompanhando neste momento, que pensou, poxa, eu nunca fui doador de sangue, será que eu posso ser doador de sangue? Aí eu pergunto pra Bebiana, quais são as condições, qual o perfil de saúde, qual o perfil de pessoa que pode fazer a doação de sangue? Então, tem que ter mais de 50 quilos, né, ser maior de 18 anos, estar com a saúde, né, em dia e comparecer aqui, né, tem que ter dormido, né, bem à noite, importante, né, ter tomado um café leve e vir comparecer até aqui pra conversar com a gente. O conversar é literalmente, porque a pessoa que chega aqui, passa por uma entrevista, né, Bebiana, uma entrevista de saúde, digamos assim. Isso, a gente pergunta, né, são vários fatores, assim, né, que a gente vai, entrevista e pergunta pra pessoa, né, que a gente vai avaliar se a pessoa pode, naquele momento, doar o sangue. Daqui a pouco tá utilizando alguma medicação, né, que pode dar alguma alteração, naquele momento pode ser que não possa doar, mas em outro momento pode retornar, que vai ser avaliado novamente. A pessoa que teve alguma doença infectocontagiosa recentemente ou que passou por cirurgia também tem algumas restrições e janelas de tempo, né? Isso, isso mesmo. Bom, fora isso, é se direcionar ao banco de sangue e quais são os horários de funcionamento? A gente faz as coletas, então, das 7h30 da manhã até as 11h30. Excepcionalmente, tem algum horário mais estendido, mas aí é anunciado previamente. Isso, quando a gente tá precisando, né, que nem hoje, que foi um caso e tinha bastante demanda de doadores, a gente estendeu o horário, abriu a tarde, né, e estendeu as coletas até o momento que tinha doador disponível pra nós. Teu apelo, então, pra quem nos acompanha, né, da importância de ser doador, se tornar uma pessoa especial, né, já até porque uma doação, pessoal, a Bibiana comentou comigo agora há pouco, a cada doação você beneficia até três pessoas, é isso, Bibiana? Isso mesmo, né, então, quem ainda não é doadora, a gente convida, né, pra vir até o banco de sangue, conversar conosco, se tem dúvidas, a gente tá aqui, né, pra sanar as dúvidas, ajudar, né, a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã, então, que nem a gente diz, doa em sangue, doa em vida, né? Dado o recado, então, e é claro, evidentemente, que o pessoal aqui do Banco de Sangue espera que você, que está nos acompanhando, você de casa, né, pense, repense e avalie a possibilidade de se tornar um doador. E se você doou uma única vez, ou pouquíssimas vezes, e não fez mais isso, tá na hora de retomar essa prática, que seguramente vai fazer diferença pra sua vida, porque faz muito bem ser doador de sangue, eu sei, porque sou doadora também, né, Daniel, eu sempre digo isso, e também porque vai ajudar alguém que realmente está precisando, vai possivelmente salvar uma vida, pelo menos. Volto contigo no estúdio. É isso, obrigado, Lena, pelas informações, fica aqui o nosso apelo à comunidade, né, se você tem saúde, faça sua doação de sangue, né, é algo que vai, certamente, salvar uma vida, né, vai fazer muita diferença pra alguém que está precisando tanto. Gente, toda quinta-feira, aqui no Telejornal NTSU, a gente fala sobre temas relacionados à psicologia, com dicas da psicóloga Lisiane Omerich, e o assunto de hoje, ele é um assunto que é delicado, e que, inclusive, afeta, infelizmente, muitas famílias, mais do que afetar, destrói muitas famílias. A traição simboliza quebra de confiança, a pessoa traída adoece e enfrenta dificuldades na hora de entrar num outro relacionamento. Agora, no quadro Dia de Terapia, a Lisiane fala como lidar com a infidelidade. Olá, pessoal! Hoje, aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar por que as pessoas traem. É um título, uma chamada bem forte, né, porque isso acontece no cotidiano das relações, né, infelizmente, isso está muito arraigado, a traição está muito arraigada na nossa sociedade. Em primeiro lugar, o que é trair? Trair é uma quebra de confiança. É uma infidelidade que ela pode ser emocional, ela pode ser física, é uma mentira, um desrespeito, um segredo, tudo isso envolve trair. Mas por que as pessoas realmente traem, então? O que leva elas, dentro de um relacionamento, a cometer esse ato de infidelidade, né, de quebra de confiança? Em primeiro lugar, baixa autoestima. Às vezes, a pessoa está com a autoestima dela tão baixa, que ela precisa de elementos externos para fazer com que ela se sinta bem. Por exemplo, ela precisa do olhar do outro, ela precisa sentir que ela trai o outro para que ela possa levantar a sua autoestima. Então, um dos fatores é a baixa autoestima. O segundo fator, que é o motivo das pessoas traírem, é o desejo por novidade. Muitas vezes, tu está numa relação num longo tempo, e quando a gente está numa relação, a gente cria rotinas saudáveis, mas a gente cria rotina dentro de uma relação. E, às vezes, a pessoa está em busca de novidade, uma outra pessoa, né, que é mais atrativa, que tem uma conversa diferente. Enfim, quando ela deseja conhecer algo novo. Um outro motivo também, que é o motivo das pessoas traírem, é por vingança. Por exemplo, se a pessoa, ela é traída, traída várias vezes, em vários relacionamentos, quando ela entra novamente no relacionamento, ela tem aquele desejo de trair para sublimar aquela traição que ela viveu, como se isso fosse resolver. Não resolve, a gente sabe que isso não ajuda em nada, né, ao contrário, atrapalha. Vingança atrapalha. Então, ela se sente tão magoada porque ela foi traída, que ela quer se vingar, muitas vezes, numa pessoa que está ali de boa num relacionamento com ela, e não merece esse tipo de situação, né. E ela age dessa forma, então, para sublimar aquele sofrimento que ela teve anteriormente. Outro fator para a traição é os conflitos de relacionamento, né. Quando a gente está num relacionamento, e aquele relacionamento, ele é a base de brigas, de violência, né. Cada vez mais as pessoas vão se distanciando e talvez vão se aproximando de outras pessoas. Então, essa crise no relacionamento, ela leva a tu buscar fora de casa aquilo que tu não está conseguindo ter dentro de casa. Só que isso é errado também, né. Quando a gente tem uma crise, a gente precisa conversar, a gente tem que sentar, tem que se entender, ou então separar, mas a gente precisa ter uma atitude que não seja essa atitude de quebra de confiança. O interessante nisso tudo, pessoal, é que uma traição, ela machuca muito. Ela dói demais em quem recebe essa traição. Sempre, né, em todos os aspectos, quando a gente tem algum problema, a gente precisa sentar e conversar. E aí, essa traição, né, a partir desses fatores que a gente elencou, essa traição, ela vai deixar sequelas na pessoa que foi traída. Por exemplo, vai deixar um trauma muito grande, porque tu está dentro de um relacionamento, tu está confiando cegamente naquela pessoa, né. O que aquela pessoa diz é lei pra ti, existe um entendimento de que ali é uma relação baseada na confiança. De repente, aquilo que era com confiança não é mais, né. Então, tudo cai por terra e pode deixar a pessoa traumatizada. Pode deixar a pessoa com baixa autoestima. Afinal de contas, eu fui trocada, trocado ou trocada por outra pessoa, né. A minha segurança, a minha confiança, ela vai ladeira abaixo, né. Então, eu crio esse problema pra mim também. Pode acontecer da pessoa desenvolver depressão e ansiedade. Quantas vezes as pessoas gostam do seu parceiro ou da sua parceira e sofrem uma traição, são obrigados a separar. E a pessoa entra em parafuso, ela se deprime, ela fica ansiosa, ela tem que mudar totalmente a vida dela, aquilo que ela tinha, ela não tem mais. Ela precisa se reconstruir depois que ela fizer um luto e dentro desse luto pode aparecer a depressão e pode aparecer a ansiedade. E pra quem sofre a traição, também tem a dificuldade pra ir pra novos relacionamentos, né. Tu passa a ser uma pessoa desconfiada, tu tem desconfiança de tudo, Então, tu não quer mais entregar o teu coração, tu não quer mais entregar a tua alma pra uma pessoa que dali um pouquinho pode te trair como a pessoa anterior fez. De que forma a gente pode sair dessa situação? Em primeiro lugar, a gente precisa procurar uma terapia, né. Se a gente não tá conseguindo sair sozinho, vai ter que procurar uma terapia, vai ter que conversar com um profissional pra que tenha uma ajuda profissional pra sair dessa situação mais rápido. Falar sobre o assunto, não adianta a gente esconder o assunto embaixo do tapete, a gente precisa falar sobre isso, um assunto doloroso, quanto mais tu fala sobre ele, mais ele enfraquece, mais tu tira de dentro de ti e deixa ele enfraquecido. Cuidar muito, né, na hora de ter um novo relacionamento, ter todo aquele cuidado que a gente precisa ao dobro ainda, né. Não se envolver num relacionamento porque tá triste, porque tá deprimido, Ah, eu vou esquecer aqui, esquecer essa pessoa aqui, ficando com essa outra pessoa aqui. O ideal sempre, dentro de um relacionamento, é manter o diálogo, é manter o respeito, manter a parceria, a cumplicidade, né. Trocar ideias, nós somos seres humanos, daqui a pouco a gente balança por alguma coisa, olha, balancei por tal fulana. Então vamos sentar e vamos conversar sobre isso, vamos ver o que a gente vai fazer, se a gente vai separar, se tu vai parar de balançar pela pessoa. Tudo é a base do diálogo e do respeito. Trair faz mal pra quem traiu e pra quem foi traído também. Até a próxima, pessoal. Assunto importante, né. Você tem uma pergunta, tem uma dúvida que diz respeito à psicologia, ao comportamento humano, envia a sua sugestão, envia a sua pergunta pra gente, que a Lisiane está com a gente semanalmente às quintas-feiras e pode responder ao seu questionamento, tá bom? O nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Mesmo número que você pode utilizar pra interagir ao vivo com a gente aqui no Telejornal NTSU. Inclusive, nós estamos começando o nosso primeiro bloco de interatividade. Momento pra ouvir você, pra ouvir a sua opinião, o seu recado, a sua notícia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E eu vou começar pelas nossas lives. Vou começar pelo nosso Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Logo na sequência, vamos pra tela pra ver as mensagens do WhatsApp. Aqui no Face está com a gente a Karina da Silva, o Jorge Brum Vargas, mandando aqui o seu recado. Obrigado, Jorge. A Lu Adriana Fagundes está comentando a reportagem que nós exibimos agora há pouco sobre o rincão das Guajuviras. Tem uma ponte que precisa ser ali substituída. E ela diz também sobre o patrulhamento, fala sobre patrulhamento. Precisamos de um patrulhamento aqui no rincão das Guajuviras? Agora está com menos barro, mas o pessoal está precisando igualmente. A estrada está ruim também, além dessas outras questões de estrutura. Obrigado, Lu, pela participação com a gente. A Suzana Hernandes está passando por aqui. A Sandra, o Everson e o Edson. Nosso abraço, nosso carinho a vocês. Obrigado pela participação. Vamos aqui pra nossa tela? Aliás, se você não mandou ainda o seu recadinho, dá tempo, hein? Quer contar algo? Compartilhar algo com a comunidade de Cachoeira do Sul? Ou com a gente aqui no Telejornal ONT Sul, 519-9769-7129. E pra você que está nos acompanhando em outra região do país, que não aqui no Sul do Brasil, fica à vontade também pra contar a sua informação, tá bom? Vamos aqui pra tela? A Ellen Freitas está participando com a gente. Que lindas essas moças do Maturidade Ativa. Parabéns pelos 20 anos de atividade. Bonito de se ver essa alegria, união e amor entre todas as integrantes, diz aqui a Ellen Freitas. Obrigado, Ellen, pela participação. E essa integração, né? Que é tão importante, não somente nesse momento da vida, em todos os momentos da vida, né? Amizade é algo que faz diferença. Os seres humanos foram criados pra isso também. Precisamos, portanto, nos relacionar, né? Obrigado aí pela mensagem. E mais uma vez, nosso abraço, nosso carinho a todos os amigos e amigas do Maturidade Ativa. Quem mais? A Jocelaine Silva de Freitas. Olha a situação, gente amiga. Olha aqui, ó. Hoje não teve aula de novo, devido à situação das estradas. Está horrível aqui no Barro Vermelho. Precisamos de cascalho em nossas estradas do interior de imediato, porque nossos filhos vão acabar tendo que estudar em janeiro, sabendo que em fevereiro já tem que voltar de novo. Olha como é que está a estrada. Aí eu pergunto pra você que está nos acompanhando. Como é que alguém trafega de carro aí nessa estrada? É simples, né? Não trafega. Não tem como ter a locomoção nessa situação. Jocelaine, obrigado pela participação. Nós estamos tentando também, do ponto de vista do jornalismo, dar o suporte necessário, mostrar essas realidades. As nossas equipes estão fazendo deslocamentos aí pelo interior. Nos próximos dias a gente vai trazer também mais informações, cobrando o poder público pra trazer solução, né? Solução é necessária, com urgência, pra esse caso aqui que a Jocelaine está mencionando. E você que está nos acompanhando também no interior de Cachoeira do Sul, tem problemas também pra deslocamento, alguma situação envolvendo estradas? Conte pra gente. Mande aí a sua informação do que ocorre onde você está. A Joelcia está participando com a gente? A minha horta suspensa sofreu muito com essas chuvaradas, mas agora está linda. Olha aí. Já está tudo bem verdinho, né, Joelcia? Ontem nós falamos um pouco sobre o problema das hortas e de quem produz hortaliças, acima de tudo, como a chuva prejudicou. Falamos, inclusive, que o preço tende a subir pra quem compra no supermercado. E incentivamos as pessoas a contarem como estão aí as hortas, pra quem tem o privilégio de ter uma horta em casa. Que bom aí que a horta da Joelcia já está um pouquinho melhor depois da chuvarada. Isso mesmo, né? Torcemos por essa recuperação. Temos mais mensagens? Temos aqui a Marilene de Castro participando com a gente. Francine, hoje completa quatro aninhos. Deus te abençoe. Beijos, vovó Marilene. Parabéns pra pequena Francine. Momento tão especial da vida. Um abraço pra ela, né? Felicidades. Que Deus abençoe toda a família. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você que está de olho na telinha ou nos acompanhando aí pelo celular, pelo tablet, pela tela do computador, fique à vontade pra interagir com a gente. A seguir, há uma semana do feriado de finados, nem a grama do cemitério Jardim da Paz foi cortada. Os cachoeirenses estão cobrando providências da prefeitura. Executivo cachoeirense promete resolver definitivamente a situação das crianças que residem no lar transitório, com a construção de um prédio próprio. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio dia e quarenta. O NTSU já está de volta ao vivo. Ótimo dia pra você que está aí de olho na telinha, na companhia da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E olha só, nós vamos dar uma olhadinha agora na nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul pra ver a bela imagem do céu azulzinho, azulzinho. Finalmente, né, gente? Um dia de céu claro, com o sol brilhando, né? Tempo mais firme aqui em Cachoeira do Sul. E olha só, já vou atualizar também uma outra informação importante que está correlacionada ao tempo, que é o nível do rio Jacuí. Um assunto que vem nos preocupando, né? Que gerou transtornos, não apenas aqui no município de Cachoeira do Sul, mas em outras regiões também. Aos pouquinhos o rio vem baixando o seu nível. A gente teve, até na semana passada, né, o nível do rio Jacuí em 23 metros. Nesse momento, conforme a medição de hoje pela manhã, na barragem Ponte do Fandango, o nível do rio Jacuí está em 20 metros e 85 centímetros. Considerando que o nível normal são os 18 metros, mas a água já está baixando no nível do rio Jacuí. E olha só, hoje, o dia então começou com sol, como a gente já viu aí, né, entre algumas nuvens aqui em Cachoeira do Sul e o tempo deve continuar assim, sem chuva. A partir de amanhã, aí a chuva volta e marca uma sequência de dias chuvosos. Veja a previsão completa para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira tem sol entre nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. A noite pode ter aumento da nebulosidade, mas sem chuva. Temperatura mínima 12 graus e máxima 22. Sexta-feira pode ter sol de manhã, mas ao longo do dia a chuva já deve voltar a ocorrer. Não deve ter grandes acumulados, mas a sexta marca o início de uma sequência de dias chuvosos. Temperatura mínima 12 graus e máxima 24. Sábado deve ter aberturas de sol, mas com formação de nuvens e também com chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 17 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Os gaúchos têm uma quinta-feira de tempo agradável e firme no estado, sob influência de um centro de alta pressão entre a Argentina e o Uruguai, conforme a Metsul Meteorologia. O Rio Grande do Sul segue sem extremos de temperatura em mais um dia em que nem o frio nem o calor são os protagonistas no tempo. A quinta-feira tem a presença do sol em todas as regiões do Rio Grande do Sul, embora acompanhado de nuvens na grande maioria das localidades. Em diversas áreas, o começo da manhã teve muitas nuvens baixas, como a gente vê nas imagens de hoje cedo em Porto Alegre. E essas nuvens vão se dissipando ao longo do dia com o predomínio do sol. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, na região metropolitana de Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 22 graus. Também 22 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 20 graus. E no sul do estado, um pouquinho menos quente, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. Gente, a última enchente do Rio Jacuí, onde o nível superou os 23 metros, atingiu novamente dezenas de casas aqui de Cachoeira do Sul. Quase 80 pessoas foram para o abrigo organizado pela prefeitura. Alguns desses afetados estão ansiosos pela volta para casa. E outros tiveram a casa destruída pela força da água. Essa é a situação que se encontra a Larissa e a Bruna. Elas estão aqui desde setembro, na primeira cheia do Jacuí. Com as residências comprometidas em virtude da água, elas não conseguem voltar para o aconchego do lar com segurança. Hoje, esse retorno é incerto. Sem casa, a única saída é aguardar e esperar algum chamado do poder público. O que a gente está esperando aqui é só nossos materiais para a gente voltar para casa. Alguns estão esperando móveis também. A gente está só esperando uma ajuda mesmo. E alguns também não receberam um auxílio, né? A gente está tudo esperando uma ajuda normal deles, que é o necessário que a gente precisa para voltar para casa. Ok. E essa expectativa de voltar para casa, de ir para o aconchego do lar? Ah, é bastante. Uma expectativa grande. Aí eu espero que eu ganhe uma ajuda rápida, assim, para poder voltar. Porque eu estou Deus de setembro, Deus do início aqui, né? Está, assim, muito complicado, porque faz duas semanas que a gente voltou e já voltou para cá de novo, né? E daí compromete muito com os móveis da gente, né? Que no fim quebra tudo e no fim quem se rala é a gente, né? O que foi afetado ali para ti na tua casa? As madeiras de repartimento dentro de casa, muita coisa, assim, olha, ficou muito ruim, sabe? O cheiro, o banho. Mas eu pretendo quanto antes voltar para casa. Mas o problema é que se a gente volta e vem de novo, daí no fim quem fica para lá e para cá é a gente, né? E aí fica ruim a situação. Fica muito ruim. A Secretaria de Inclusão Social tenta juntar os materiais necessários para reconstruir essas casas. Em resumo, são madeiras e telhas que já foram solicitadas junto à Secretaria de Governo. O aluguel social está descartado por falta de recurso. A expectativa é concluir essas reformas até a semana que vem. E a partir de então a gente está trabalhando para que a gente consiga desocupar, né? O quanto antes a questão do abrigo lá, até porque isso nos causa um problema sério, né? É uma dificuldade muito grande para a gente manter aquilo lá. E a ideia é de que durante essa semana, mais tarde da semana que vem, a gente resolva definitivamente essa questão do retorno das famílias às suas casas. Inclusive ontem nós conversávamos também com o Júnior da Defesa Civil, né? Exatamente para a gente disponibilizar alguns materiais para que as pessoas possam reconstruir as suas casas. Essas principalmente. A Mitra de Ocesana de Cachoeira do Sul tem sido local de abrigo para os atingidos pela enchente do Rio Jacuí. Os moradores que estão lá recebem alimentação e todo o auxílio de manutenção para alguma demanda estrutural. Esse espaço ainda fica reservado para esses desabrigados até a resolução dessas moradias. Suporte super necessário, né gente? Bom, nós chegamos a mais um bloco de interatividade para ouvir a nossa comunidade, para ouvir a nossa audiência. Você pode participar com a gente. Nosso WhatsApp está sempre à disposição. 519-9769-7129. Já vamos em instantes aqui para a nossa telinha. Antes, mais alguns recados que chegam aqui por meio das nossas lives. Facebook.com.br TV Cachoeira. Aqui no Facebook, a Rosângela está perguntando como é que ela faz para rever o dia de terapia de hoje. Rosângela, daqui a pouquinho a gente já vai compartilhar em todas as nossas redes sociais, inclusive no Facebook, que foi a rede social que você utilizou para fazer a pergunta. Então já já o dia de terapia, assim como os demais conteúdos exibidos aqui no telejornal, serão compartilhados nas nossas redes sociais, tá bom? A Rosélia do Amaral está com a gente, a Diva Oliveira, Gelson e Eliane Cruz. E olha só, a sugestão aqui do Diego e Michele de Fraga, considerando o dia bonito, de sol, aqui no município de Cachoeira do Sul. Lindo dia para se ir à Feira do Livro. Pois é, começou ontem, né? A Feira do Livro, a gente mostrou a cerimônia de abertura, as atividades que estão ocorrendo na Feira Livre Municipal, que é um dos palcos, o palco principal da feira, e fica aí, então, o lembrete e a sugestão para a nossa comunidade. Ronaldo Moraes também está com a gente. Muito obrigado, Renaldo Moraes, obrigado pela participação. Bora para a telinha, recados chegando por aqui. A Marlene está participando, participo do Maturidade Ativa. Amo, o Sesc é demais, nota mil. Obrigado, Marlene, pela participação. Obrigado por fazer esse relato também. A gente tem muito carinho pelo trabalho do Sesc e do Maturidade Ativa, que nós exibimos em reportagem agora há pouco, né? Quem mais? A Sônia está participando com a gente. Olha o estado do corredor dos Miller. Já faz mais de mês que está assim. As crianças só vão no colégio quando não está chovendo. Quando está chovendo, o que você pode imaginar? Isso aqui fica tomado pela água. Dá para a gente ver aí o resultado. Valetas bem consideráveis, né, Sônia? Obrigado pela participação. Vamos seguir aí na cobrança, na busca de cronograma, para a gente entender como as manutenções serão feitas, né? Quem mais? A Rosane também está participando. Agradecemos a equipe da TV Novo Tempo por ter vindo fazer a reportagem da falta da ponte aqui no rincão da Guajuvira. Manda abraços para nós. Somos telespectadores. Obrigado, Rosane, pela participação. Nosso carinho, nosso respeito às comunidades de interior aqui de Cachoeira do Sul e também rincão das Guajuviras. Quem mais? Juliane Moraes está interagindo por aqui. Gostaria de saber quais os dias de apresentação das águas dançantes e horário. Juliane, obrigado pela participação. Inclusive, na entrevista que nós fizemos aqui esta semana com o Ronaldo Trojan, que é o secretário de obras de Cachoeira do Sul, ele destacou, então, aos domingos, 8 horas da noite, todos os domingos, às 8 horas da noite, tem ali aquele momento das águas dançarem, nesse monumento que tem aí o apreço, o carinho da comunidade de Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais mensagens da audiência e você também é convidado a fazer parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. Gente, está chegando o feriado de finados e os cemitérios de Cachoeira do Sul estão bem precários. Os telespectadores enviaram registros pedindo atenção da prefeitura com esses locais. Os cachoeirenses, que têm antecipado as visitas aos cemitérios da cidade, em razão do dia de finados, se depararam com uma situação de abandono. No Jardim da Paz, ao invés de encontrarem um ambiente agradável e bem cuidado, a situação foi outra. Como a gente vê nas imagens enviadas por telespectadores, a grama tomou conta do local e tem até árvore caída sobre os túmulos. As capelas velatórias estão em estado precário de conservação. A nossa produção, o secretário de obras, Ronaldo Trojan, informou que a equipe está trabalhando na limpeza geral dos cemitérios de Cachoeira do Sul e garantiu que tudo vai estar em boas condições até o dia 2. A equipe da Corsã está em obras na Avenida Brasil, zona norte de Cachoeira do Sul. Segundo o gerente da unidade, Neurildo José Dace, a Corsã está cumprindo um ofício da Secretaria de Obras e realizando o realinhamento dos paralepípedos. A manutenção será no trecho entre a Ponte Férrea até as proximidades da UPA. As obras iniciaram na semana passada e dependem que a chuva dê uma trégua nos próximos dias para serem finalizadas. Portanto, o pessoal aí precisa correr e aproveitar esses momentos de tempo bom que a gente está tendo aqui no município de Cachoeira do Sul. E olha, a Prefeitura de Cachoeira do Sul, por meio da Secretaria de Inclusão Social, aguarda a liberação de recursos, de financiamento, para resolver definitivamente a situação com as crianças que residem no lar transitório, a construção de um prédio próprio. A nova casa vai ficar na rua 7 de setembro. Por enquanto, o novo lar das crianças vai ser no prédio da Mitra, onde estão os desabrigados. Atendendo a exigências firmadas com o Ministério Público em termos de ajustamento de conduta, a Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul providencia para os próximos dias a mudança das cerca de 30 crianças e adolescentes abrigados nas duas casas-lar transitório para o prédio da Mitra de Ocesana, no bairro Santo Antônio, onde atualmente estão abrigadas as famílias atingidas pela enchente. Nós tivemos uma reunião, a Prefeita Ângela, com o Padre Elvio, e acertamos de que o município vai locar o prédio lá e nós vamos fazer as devidas readequações, inclusive a questão de PCCI, de acessibilidade e tal. O Padre Elvio se comprometeu de fazer as modificações necessárias para que a gente possa, então, deslocar as nossas duas casas para serem alocadas lá naquela localidade. Com certeza, só a gente vendo o espaço que tem ali, é pátio, a infraestrutura, e a gente sabe hoje da dificuldade, principalmente, de conseguir um imóvel adequado para isso. Aí aquela questão da umidade, é do mofo, é isso, é uma série de coisas, e eu acho que lá vai preencher os requisitos de melhorar a condição de atendimento, e eu acho que até mesmo a questão da logística vai ficar melhor. Então, trabalhamos nesse sentido, inclusive agora pela manhã eu recebi uma mensagem do Padre Elvio aqui no sentido de que precisava ver uma documentação, mas já está acertado e acordado, nós vamos nos mudar para lá tão logo a gente consiga concluir a questão do abrigamento e depois passar pelas melhorias que são necessárias para que a gente possa ocupar o imóvel. Uma das exigências do MP é com relação a um espaço amplo, bem arejado, sem umidade ou sinais de mofo, que possam representar risco à saúde respiratória das crianças e com ampla área de lazer. Além disso, por terem abrigados crianças e adolescentes com idades que variam de recém-nascidos a 17 anos, o respeito à privacidade e atendimento das necessidades em cada uma dessas faixas etárias. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nas casas, principalmente, tu vê, nessa época, hoje a tua casa, a minha casa, a nossa casa, tem mofo, né? E aí fica uma dificuldade, são casas que tu não consegue achar elas adequadas para o ambiente, né? A dificuldade muito grande, agora mesmo nós tivemos um problema, o Ministério Público nos cobrou agora há poucos dias a questão do mofo nas casas. Então, lá eu acho que é um local mais arejado, mais amplo, né? Vai ter um espaço, com certeza, se a gente conseguir se reorganizar, de recriação para as crianças, tem um enorme empate, eu acho que vai atender os requisitos de forma mais efetiva do que acontece até hoje. Nós vamos organizar, né? Porque lá nós temos condições de transformar em dois ambientes também, né? Nós vamos lá, exatamente com as nossas técnicas, com o pessoal que trabalha no abrigo, vamos ouvir a todos, né? Porque ninguém melhor do que aqueles que estão no dia a dia para nos dizerem como devemos proceder, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode dinamizar para fazer com que a coisa fique melhor, e assim nós vamos fazer. Essa é a terceira mudança de local a que as crianças são submetidas neste governo. E segundo planos do secretário, deve ser a última. Nós temos um projeto ali na 7 de setembro, onde é um financiamento que já foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, que é um financiamento do BRDE de 2 milhões de reais, onde inclusive o projeto já está pronto, feito pela Bruna, lá do planejamento, onde tem o projeto da construção do nosso prédio definitivo para abrigar as nossas crianças. E o que está impedindo o andamento desse processo? Só o Banco Liberar o Dinheiro. É a única coisa que está faltando. Nós estamos trabalhando nisso, né? Sabe que às vezes a gente tem aquele problema, ah, o município trancou a certidão tal, mas enfim, o projeto está pronto, o projeto já foi aprovado pela gestão, pelas técnicas, então nós estamos dependendo só disso. Ontem, inclusive, eu conversei com a doutora Juliana, no sentido de que a gente possa dar uma pressionada no banco para que a gente possa liberar esse recurso o quanto antes. É isso aí. Vamos ver agora mais mensagens da nossa audiência. Vou começar aqui mais uma vez pelo Facebook, a Juara está participando com a gente e está desejando aqui um feliz aniversário para a sobrinha dela, que é a Micaela. Ela diz aqui, desejo só coisas boas para essa princesa linda da tia. Obrigado, Juara, pela participação, parabéns para a Micaela, felicidades, muitos anos de vida. Vamos aqui para a telinha? Recados do nosso WhatsApp, número na tela para você também, 519-9769-7129. Alessandra Moraes está participando, muito feliz e emocionada em ver minha amada avó, Dona Lila, agradecida com o trabalho lindo que o Sesc Cachoeira faz com a maturidade ativa. Isso faz minha querida avó muito feliz e plena. Mais uma vez, nosso abraço para a Dona Lila. Obrigado, Alessandra, pela participação. Dona Lila apareceu aí na reportagem falando sobre a maturidade ativa do Sesc. Para quem perdeu essa reportagem, daqui a pouquinho vai estar disponível também em todas as nossas redes sociais. Quem mais? Lígia, participando com a gente. Há exatamente 27 anos, Deus nos presenteou com essa pessoa maravilhosa, alegre e com muito talento. Cristian, artista cachoeirense, amigo dos amigos, mostrando que por ser portador de deficiência visual, basta querer para atingir seus objetivos. Cantor, compositor e, acima de tudo, um filho maravilhoso que Deus colocou em nossas vidas. Parabéns, filho. Obrigado, Lígia, pela participação. Nosso abraço aí ao Cristian, né? Felicidades, tudo de bom para ele. E está aí a foto, portanto, com a homenagem que a Lígia faz especialmente. Obrigado, Lígia, pela participação. Um abraço para ti e para o Cristian. A Daiane também está participando com a gente. Hoje, a Sofia está completando 4 anos. Parabéns. Obrigado, Daiane, pela participação. Grande abraço também para a Sofia. Está aí, abraçada no ITzinho ali, né? Muito bom. Quem mais? Temos mais recadinhos. A Juara. Olha só, eu falei agora há pouquinho, a Juara participou com a gente aqui pelo Facebook, mas está aqui a foto. Essa é a vantagem do WhatsApp, né? Permite a gente trocar outras informações, receber informações como a foto. E a Juara diz o seguinte, parabéns e quero desejar um feliz aniversário para minha sobrinha Micaela. Desejo suas coisas boas para essa princesa linda da tia. Te amo muito. E agora sim a gente pode mostrar a foto da pequena Micaela. Obrigado, Juara, pela participação. O NPSU de hoje fica por aqui. Outras informações para você rever os conteúdos exibidos, facebook.com.br. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo, no canal da Esperança. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho